O Salmo 118 é o último da coleção conhecida como Salmos de Halel. Originalmente, o Salmo pode ter sido usado em um cenário litúrgico, quando o rei davídico liderava a procissão de peregrinos em um serviço de ação de graças, o que temos, por exemplo, nos versos 5 a 21, após um período de ansiedade. Possivelmente, este Salmo reflete um cenário pós-exílio, quando os peregrinos se reuniam para grandes celebrações, durante as quais um sacerdote ou levita falava em nome da congregação. De novo, versos 5 a 21. Este Salmo começa com um chamado ao louvor, nos versos 1 a 4, que é seguido por um extenso relato de libertação, nos versos 5 a 18. Nos versos 19 a 28, ele envolve um serviço litúrgico de ação de graças no templo, que o Talmud da Babilônia indica que foi cantado durante a festa dos tabernáculos. O Salmo 118 termina no verso 29 como começa no verso 1, com um chamado renovado para louvar ao Senhor Todo-Poderoso. O povo piedoso em Israel é chamado a se juntar ao salmista e aos sacerdotes em um serviço de ação de graças. A linguagem, nos versos 10 ao 16, poderia sugerir que esta pode ter sido uma canção real de ação de graças depois que o Senhor libertou Israel de um ataque militar. Mas a linguagem da realeza é apenas implícita e não declarada explicitamente. Parece claro que os versos 19 e 20 retratam uma procissão entrando no pátio do templo e no verso 27 o sacrifício de ação de graças é colocado no altar do templo. Logo, o hino apresenta o salmista agradecendo ao Senhor por sua libertação, enquanto o povo justo do Senhor se junta a ele em um alegre serviço de ação de graça no templo. O Salmo 118 convida aqueles que cantam a compartilhar seu espírito de ação de graças ao Senhor por seu amor fiel e duradouro. Isso os leva a refletir sobre como o Senhor os livrou de suas várias angústias. Verso 5 E os compele a considerar onde estão colocando a sua confiança no Senhor, a sua confiança se é no Senhor ou se é nos recursos humanos. O Salmo 118 inspira o povo do Senhor a se alegrar em sua poderosa intervenção em sua vida e a responder positivamente à sua disciplina. Este Salmo fornece um padrão para agradecer ao Senhor publicamente e com alegria por sua bondade. Amigos, reconhecer o poder do Senhor e viver para anunciar os grandes feitos do Senhor é um privilégio sem precedentes. Hoje é um dia especial para reconhecer aquele que é a pedra angular como seu sustentador e declarar que o Senhor é bom e que sua misericórdia dura para sempre. Por isso, viva hoje com essa certeza em seu coração. Bênçãos para você e para sua família.